Jogo de futebol que era para ser amigável, termina em torcedor pulando o alambrado, isso em Itapipoca, Ceará, pessoal, nosso Itapipoca, querido Itapipoca. Deu polícia no local aí e tudo, mas tudo em paz, só mesmo, em Itapipoca, torcedores, pula o alambrado e invade o campo, vejam suas imagens aí, exclusivo aí para vocês aí, pessoal, torcedores do time rival, invade o campo, jogadores em Itapipoca, veja aí, os torcedores subindo o alambrado e a confraternização e acabou em invasão de campo.